Down é o acento para baixo, é a intenção para baixo. Então a gente coloca o pezinho aqui, pontinha do dedo e joelhos namorando. Posso usar assim? Poder pode, mas assim é uma bonita e trabalha a panturrilha. Joelho aqui? Não! Joelho aqui. Namorando, apaixonado. E o quadril ele vai fazer o acento para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Vamos lá? Vamos alongar então. Meus amores, eu vou pedir para que vocês se sentem no chão da maneira mais confortável que for para vocês. Senta só um pouquinho para ensinar um alongamento bem gostoso, tá? Para você fazer em casa, depois você chega do trabalho, cuidar da coluna. Você pode sentar aqui, relaxadinha assim, fazer o seguinte. Põe as mãozinhas no seu joelho e aí você vai respirar, enche o pulmão de ar pela nariz, faz aquele peito de pombo, traz bem para frente. Solta o ar pela boca e aí você curva a sua coluna e esconde o umbigo, tá? Eu não quero barriguinha assim solta. Esconde o umbigo. A gente vai fazer algumas vezes. Enchendo, respira e soltando, esconde o umbigo, tá? Faz isso comigo. Ai, Pátia, minha perna fica assim, não tem problema. Não tem problema, bota a mãozinha no joelho, não tem problema, tudo bem. O importante é você fazer comigo e ir descomprimindo as suas vétidas e ir melhorando ali tua coluna aos pouquinhos, tá? Vamos lá, então, respira, solta o ar e enche o pulmão, solta o ar e esconde o umbigo. Enche o pulmão, solta o ar e esconde o umbigo. Quem estralar, por favor, me deixa saber. Eu quero saber se vocês estão crocantes, solta o ar e esconde o umbigo. Gente, se quando vocês estiverem dançando, vocês puderem pôr um incenso ou uma vela aromática ou até estirrar aquele aromatizador de ambiente, faça isso, esconde o umbigo, bonita. Faça isso porque é muito gostoso, vocês não têm noção. Ajuda a você ter aquele momento seu. Respira só o ar. Põe a mão esquerda na perna direita, põe a mãozinha atrás ali nas costas, atrás do bumbum, pra trás. Olha lá pra trás. Respira. Cresce. Eu quero que você arruma a tua postura. Cresce, 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 cresce. Respira. Respira. Volta devagar. Outro lado. Respira. Respira. Muito bom. Muito bom. Agora eu quero que você coloque os seus pezinhos pra trás. Mas se você conseguir, se for desconfortável pra você, não faz. Se você conseguir fazer, faz. Coloca os pezinhos pra trás e relaxa aqui. Vai tentar colocar a testa no chão. Mas se você não conseguir colocar a testa no chão, encontra o meio termo ali e estica a mão. Estica o braço. E fica. Se você não conseguir, encontra o meio termo ali pra você. Tá? Fica tudo bem? Respira. Vai voltando. Vai subindo devagarzinho. Desenrola, desenrola. A última coisa é chegar à cabeça. Agora eu quero que você direcione a pontinha do pé pra fora e venha abaixando aqui. E aqui tu fica. Coloca o cotovelos pra dentro dos joelhos e faz um amém com a mãozinha. Faz aquela pose bonita e sorria. Finge que não tá rasgando, que não tá difícil de alongar. Porque se tiver difícil aqui, significa que você tá muito encurtada e tá tudo bem. Relaxa. Fica o máximo que você puder. Respira. Se concentra. Respira. Respira. Se concentra. Muito bom. Põe mãozinha no chão, bumbum pra lua. Estica joelho. Se você não conseguir ficar com o joelho esticado e com a mão no chão, fica até aqui. Se conseguir pôr mãozinha no chão, põe, coloque. Ombigo, esconde ombigo. Fique, fique, fique mais um pouco. Joia. Olha aqui, na mesma posição, só vou mudar de lado pra vocês verem. Olha meu joelho. Um pra frente, um pra trás. Um pra trás. Dobra. Vem desenrolando, vem desenrolando. A última coisa, joga a cabeça. Estica lá em cima. Estica, 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 espreguiça. Desceu. Esticou tudinho. Respira, salta o ar. Dá aquela espreguiçada boa. Ai, que delícia. Joia. Relaxou. Ó, esse material, vocês vão baixar. É claro que tem mais do material lá, são mais páginas. Eu deixo lá separadinho, preparadinho, algo bem exclusivo pra vocês. Você sabia que a dança do ventre evita ansiedade e depressão? Que praticar a dança do ventre traz uma sensação gostosa de prazer, de felicidade, libera hormônios do bem responsáveis por essas sensações. E com isso, você ajuda a reduzir os sintomas até se curar. Tem uma aluna, a Sueli, ela tomava três remédios pra depressão. Começou a praticar dança do ventre, dois meses praticando. Foi no médico de novo, ele já tirou dois dos três comprimidos. Ela ficou só com um. E aos poucos eu tenho certeza que ela vai se curar. Continuar praticando, né? Se continuar praticando, tem que continuar praticando. Como vencer o obstáculo, sou velha demais pra isso. Eu tenho pessoas que chegam pra mim e falam Paty, eu tenho 40, 50, 60, 70 anos. Já passei da idade pra aprender dança do ventre. Dança do ventre não é mais pra mim. Eu tenho que dizer pra você que você tá redondamente enganada se você pensa que já passou da idade e que dança do ventre não é pra você. Dança do ventre é pra todas as idades, tá? Não tem uma idade ideal pra começar a dança do ventre. O melhor momento pra dançar é agora, é sempre. É bom pro teu corpo e é incrível, é sensacional, é maravilhoso. Pro teu cérebro, tá? E você vai aprender, o teu cérebro é tão incrível que você vai aprender do momento que você nasce até o momento que você morre, né? Por isso, independente da sua idade, com treino certo nada é impossível. Você pode, você consegue, você realiza. E vamos lá. Hoje nós vamos falar de downs, assentos pra baixo. E com isso, tem que vir a postura. Pra arrumar essa postura, a gente precisa dos pezinhos aqui relaxar nos paralelos, mais ou menos na distância que tem os teus joelhos, teus quadris. Relaxa o joelhinho. Nem pra frente, nem pra trás. Relaxado, tá? Sempre o joelhinho relaxado. Quadril, encaixa. Não deixa ele desencaixado pra sua lombar ficar sambando. Encaixa, quadril. Encaixa. Sustenta o abdome. Esconde o umbigo. Pensa assim. Esconde o umbigo. Esconde o umbigo. Esconde o umbigo. Sustenta. Sustenta o teu abdome. Peito pra fora. Ombro pra trás, pra baixo. Levanta o queixo. Sustenta. Fica. Respira. Fica lá. Essa é a pose que você acorda agora. Agora você acorda assim. Toda dia. Toda com a postura arrumadinha ideal. Tá bom? A gente vai fazer os downs. E eu vou pôr um som aqui pra nós. Respira, solta o ar. Down é o assento para baixo. É a intenção para baixo. Então a gente coloca o pezinho aqui. Pontinha do dedo e joelhos namorando. Posso usar assim? Poder pode. Mas assim é uma bonita e trabalha a panturrilha. Joelho aqui? Não. Joelho aqui. Namorando. Apaixonado. E o quadril ele vai fazer o assento pra baixo. Subo um pouquinho e desço com intenção. Subo e faço o assento. Troco o lado. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Muito bom. A gente vai fazer oito vezes. Pra um lado. Oito vezes pro outro lado. Com o bracinho aqui paralelo, tá? Respira. Solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca. Deixa o joelho relaxado aqui na base. Troca. Dois, troca. Lateral. Troca. Down. Troca. Isola. Deixa só o quadril ir. Tenta não mexer essa região, tá? Lá em cima, mãozinha. Eu vou fazer oito, oito, oito de novo. Oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu sei que com o braço em cima, dá a impressão de que é mais difícil. Mas tudo bem. Concentra. Dá um desnorteamento, né? Troca. 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 Descansa o braço Muito bom Até aqui, ok? A gente vai colocar a pé inteira no chão Pontinha, pé inteiro Down Na pontinha Down com o pé inteiro Vai dar aquela impressão de que o seu quadril travou Mas tá tudo bem, porque é normal, é natural O que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando Oblicos abdominais, glúteo, coxas Dança do vento melhora o corpo? Deixa o corpo mais bonito, deixa, gente Deixa pedras mais bonitas Deixa glúteo mais bonito Abdômen Esse negócio de dizer que dança do vento e da barriga é mito É mentira, é mentira Não dá barriga, é justamente o contrário Te ajuda a cuidar do teu abdômen Da tua barriguinha, deixar forte e mais bonito Tá bom? 8, 8, 8 Respira, solta o ar 8 pontinha, 8 pé inteiro 8 pontinha, 8 pé inteiro Com o braço relaxado agora, tá? Não vou pedir braço Que eu sei que vai dar um nó na cabeça de vocês Concentra Porque tem isolamento muscular aqui O que significa isso? Não é o seu corpo inteiro que movimenta É determinada área que vai movimentar E exige concentração Então agora você é minha e tudo que tá em volta Você manda pra lá, deixa pra lá Pontinha Oito vezes na pontinha, oito vezes no chão 5, 6, 7, 8 E... 2, 3, 4 Relaxa o braço, onde fica mais fácil pra você? 7, 8, pé inteiro Olha como as minhas pernas se comportam Olha aqui, ó Tá relaxado Tá relaxado Não tem nada tensionado aqui O meu quadril, ele tá encaixado Abdômen contraído Ambigo escondido aqui, ó Troca Pé inteiro Pé inteiro Qual que é mais fácil pra você? Conta pra mim Qual que fica mais fácil? Pé inteiro na pontinha Conta aí, escreve Dá pra gente trabalhar o down com deslocamento? Dá Então vamos fazer aqui Pézinho Pontinha Pisa Pontinha Pisa Pontinha Pisa Pontinha Pisa Volta Pode ir pra frente Pode ir pra trás Pontinha Pisa Pontinha Pisa Pontinha Pisa Pontinha Pisa Deixa o corpo relaxado Agora quando eu for colocar a pontinha Eu subo um pouquinho o quadril E assento pra baixo Assento 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 pra baixo Assento 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 Vamos? Uh Posso trabalhar o bracinho aqui E aqui Braço acima Quanto mais contração do glúteo tiver no assento Mais forte ele vai ficar Pega o seu glúteo Contrai ele Contrai e solta Contrai, 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 contrai Contrai, contrai Respira Contrai, contrai, contrai Contrai, contrai, chupa a bunda Contrai Contrai, 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 contrai Que lindo Contrai o Agora quando você for pensar acento Você pensa o acento com bum Contrai, bum, bum Contrai Tá vendo como ele fica mais poderoso? Pode ser que agora você não esteja vendo diferença nenhuma Pode ser que você não consiga coordenar a contração com o movimento do glúteo E por favor, não se desespere Isso é normal Com repetição Tende a ficar melhor Tá? Então a gente vai fazer também O down Com o pezinho Um ao lado do outro A gente vai direcionar o quadril Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo O mesmo que a gente fazia Aqui A gente vai fazer com o pezinho paralelo Direcionando pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Olha meus joelhinhos Relaxados Down, down, down Eu penso Baixo Baixo, 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 baixo Encaixa o quadril Ombigo Esconde Esconde o ombigo Faz, faz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faz, continua Esse down também é considerado soldadinho Mas quando a gente acrescenta uma contração do glúteo A gente consegue trabalhar esse assento O joelho, ele sempre tá relaxado Não se trabalha Não se dança, dança doente Com o joelho hiperestendido O joelho jogadão pra trás Apesar de que hoje a gente nem consigo mais ficar com o joelho muito, muito hiperestendido Antes a minha hiperestensão era tipo absurda Nossa, ficava absurdo Minha joelha ficava muito pra trás Agora, minha articulação Minha musculatura, ela fortaleceu de tal forma Que tá mantendo mais alinhado Do que hiperestendido Então tudo que antes era hiperestendido Tá sendo remodelado, tá sendo arrumado Então o joelho Ele é relaxadinho aqui, tá? Então Sempre O joelho vai ser sempre relaxado Portanto, quando eu exercitar O soldadinho Ou o down Eu ainda tô no down Daqui a pouco a gente vai contrair o glute pra fazer o soldadinho Quando eu exercito aqui Óbvio que o meu joelho tem uma liberdade articular Olha pro meu joelho Ele tem uma liberdade articular Pra ele ser o que ele bem entender Fazer o que ele bem entender Pra ele ser feliz na vida Tem uma liberdade articular Muito maior Ok Agora pra isso Isso já é um soldadinho Mas pra ele ficar mais Com características soldadinho Pra ficar mais forte A gente vai usar a contratação do glúteo Ao final do movimento Então você contrai teu glúteo ao final Soldadinho é um movimento De nível intermediário Mais avançado Então pode ser que você esteja vindo pela primeira vez Você não vai conseguir entender esse movimento E eu peço que você tenha paciência com você Que você não queira aprender tudo de uma vez Calma, tá? Calma Calma Eu vou passar o soldadinho E depois a gente volta pro down No deslocamentozinho Mas eu vou passar o soldadinho Tá? Soldadinho Glúteo contrai no final Soldadinho pode ser assento pra baixo Pode ser assento pra cima Pode ser ambos, tá? Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pensa down Pensa em contrair o glúteo ao final Contrai glúteo Posso sempre flexionar um pouquinho o joelho e fazer aqui? Pode É o glúteo que vai dar essa definição Posso trazer um pouquinho pra lateral? Posso Ele fica como se fosse um oito quebrado Venho um pouco pra lateral e faço o movimento Volto pra lateral Assento Volto pra lateral Assento No centro Lateral Posso fazer Direção de quadril E assim vou eu Tem muita variação? Uh! Muita variação Então a gente usa o joelho relaxado Nunca usa hipersendido Não dá espaço articular pra você fazer um movimento E pode ainda causar leão no seu joelho, né? Gente, o joelho A gente só tem um par, né? A gente não quer machucar eles Cuida Cuida deles Down com deslocamento Esse daqui já é nível mais elevado Então se você tá começando agora Tenta De todo o seu coração Sabendo Que pode ser que ele ainda não esteja bom Pode ser que ele não fique bom Pode ser que ele precise de mais aí um tempo de melhora Pra ele ficar bom Tá tudo bem? Down, down, down Quando eu fizer o down E liberar Espaço Em que o peso transfere Pro outro lado É que eu tiro o pezinho do chão Posso subir na meia ponta Down, 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 down Posso acrescentar compressão de glúteo Ele fica maior Sente onde tá teu peso Pra você tirar o pezinho oposto Esse movimento pode ser feito com up E pode ser feito com down Respira, solta o ar Vou passar um agora Razoavelmente tranquilo, tá? Arruma tua postura Como se você fosse fazer o down Com o pezinho Aqui à frente Agora você vai colocar Quadril Levemente à frente Levemente atrás É um movimento de twist A gente pode experimentar o movimento aqui Antes de ir pra lá Com pés paralelos aqui Como se eu fosse fazer uma torçãozinha Com o quadril Cuidado com o braço Não ficar indo junto Deixa o braço sustentado Sustenta Sustância, bonita Sustância Respira Se você não respirar Pode dar dor nessa região Então respira Beleza? Beleza? Respirou? Twist Down Twist Down Twist Down Então o meu quadrilzinho Ele vem frente e trás E frente E trás E frente E trás E frente E trás E frente E trás Trampalado E trás Trampalado Muito bom Muito bom Muito bom Esse daqui é um movimento conhecido como ferradura Tá vendo o que ele desenha? Uma ferradura? Já viu ferradura de cavalo? Que ele desenha Olha quanta coisa vocês viram hoje Olha quanta coisa vocês aprenderam na aula de hoje Olha quanta coisa vocês aprenderam na aula de hoje Com repetição Com repetição Com repetição Simples assim Com repetição Não tem um atalho É a repetição Qual que é o atalho? A repetição Beijos meus amores Beijos meus amores